Olá, eu me chamo João e sou um vaqueiro que trabalha na fazenda do meu patrão, onde eu cuido do gato e das terras. Eu vivo em uma casinha simples, mas muito aconchegante, com a minha esposa Maria e os meus três filhos. Eu sou apaixonado pela vida no campo, porque eu tenho um contato com a natureza e com os animais. Eu também sou um admirador da cultura sertaneja, que é rica em música, dança, comida e religião. Eu também sei tocar viola caipira e canto modas de viola com os meus amigos. Gosto muito de dançar forró e quadriga nas festas juninas. Aprecio o baião de dois, carne de sol e rapadura. E sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e São Francisco de Assis. Eu me orgulho muito de ser um vaqueiro, porque eu acho que é uma profissão nobre e honesta. Eu trabalho duro, mas sou muito feliz. Eu tenho uma família unida e amorosa. Eu tenho um sonho de um dia conseguir a minha própria fazenda. Bom, um certo dia, o meu patrão me chamou e me disse que eu tinha que levar uma boiada para outra fazenda, que ficava a uns 100 quilômetros de distância. Ele disse que era um negócio importante por demais e que eu tinha que ir o mais rápido possível. Eu seria o ponteiro e levaria comigo três companheiros para me ajudar. O Antônio, que seria o meeiro, e o Raimundo, que seria o culatero. Ah, e também o cozinheiro, que sempre em longas viagens, ele vai um pouco à frente, acender a fogueira e preparar a comida. O nome dele é Raimundo. Mas longe dele, a gente chama ele de buchada de cachorro. Mas não o ouse chamar perto dele, porque o bicho pega um arco e só Deus a causa. Mas lógico que a gente não resiste e chama ele para deixar o bichinho te lindo de raiva. Teve uma vez que um peão provocou tanto ele, chamando ele de buchada de cachorro, que ele colocou uma pimenta malagueta na comida do sujeito, que quase mata o rapaz. Para quem não sabe, a comitiva é conduzida pelos próprios peões das fazendas e seus cavalos. E todos dividem uma função. Tem o ponteiro, que guia a boiada à frente de todos. O meeiro, que fica localizado na metade da boiada, para vigiar algum boifujão. E por fim, o culateiro, que controla o final do gado. E também, durante o percurso, que pode levar dias, a companhia de um cozinheiro também. Ele tem como principal objetivo preparar refeições rápidas e que dê sustância, lá nos pontos do acampamento. Sabemos que existe uma pessoa à frente do grupo, mas é o berrante, instrumento do sertaneiro, que comanda a comitiva. Portanto, o ponteiro segue firme na condução da boiada, Tocando diferentes sons, graves e agudos, que se tornam mensagens para os parceiros que seguem pelas estradas pantaneiras. E entendem cada toque como de solta, que serve para despertar a boiada. Bom, logo que o dia caiu, nós partimos com a boiada, seguindo pela estrada de terra, que logo se transformava em matriga na mata. Durante o percurso, nós fomos obrigados a acampar em alguns pontos, onde nós montávamos nossa barraca. Fazíamos uma refeição rápida e caímos no sono. Exausto pelo dia de trabalho. Após vários dias de viagem, finalmente deixamos o gado na outra fazenda. Chegamos à noitinha e o responsável pela fazenda nos chamou para a fogueira, que havia feito para nos receber. Passamos em volta da fogueira e foi uma noite muito divertida. Nós conversamos sobre a nossa viagem, as nossas aventuras, as dificuldades, contamos histórias, piadas, causos e lendas. Foi então que Raimundo, ou Buxada de Cachorro, contou uma das histórias mais fascinantes que já ouvi. Buxada de Cachorro começou a contar a história do seu alvor, que era um dos maiores vaqueiros que já existiram. Valente, corajoso e destemido, não tinha medo de nada e nem de ninguém. Segundo ele, enfrentou onças, lobisomens, mulas sem cabeça e até o diabo em pessoa. Mas a história mais incrível que viveu foi o dia em que viu o Saci Pererê. Ele estava voltando de uma viagem com a boiada, quando resolveu parar em uma clareira para poder descansar. Amarrou-se ao cavalo em uma árvore, acendeu uma fogueira e se deitou em uma rede, quase pegando no sono. Ouviu um barulho estranho vindo do mato. Levantou-se e pegou a sua espingarda, pensando que podia ser algum bicho perigoso. Aproximou-se do mato com cuidado, mas não viu nada. Ele voltou para a rede, mas logo ouviu outro barulho, dessa vez mais alto e mais perto. Levantou-se de novo e foi ver o que era. Ele chegou na beira do mato e viu um vulto preto, urlando de um lado para o outro. Apontou-se a espingarda e atirou, mas errou o alvo. O vulto preto saiu do mato e se revelou como um Saci. Era um Saci negro, de uma perna só, com um gorro vermelho na cabeça e um cachimbo na boca. Ele ria da cara do meu avô, pulava em volta dele, assobiava no seu ouvido, jogava areia nos seus olhos e puxava os seus cabelos. Era muito rápido e esperado, e o meu avô não conseguia pegá-lo e nem acertá-lo. O Saci estava se divertindo muito com a situação, mas o avô estava ficando cada vez mais irritado e assustado. Foi então que o Saci resolveu fazer a sua última trafessura. Pegou a espingarda do meu avô e apontou para ele. Fingiu que ia atirar, mas na verdade ele só queria assustá-lo. Riu mais uma vez e soltou a espingarda no chão. Preparou para ir embora, mas antes deu um conselho ao meu avô. Disse que ele deveria respeitar os seres da mata. Porque eles eram os donos daquele lugar. Depois ele empolgou uma árvore e desapareceu. Nossas rodas de vaqueiro, ninguém duvida dos causos contados. Todo mundo tem uma história que já passou ou alguém muito próximo da família. Nós fomos dormir logo depois. Estávamos cansados. No outro dia, ainda tínhamos várias coisas para fazer nessa fazenda antes de retornarmos para nossa casa. De manhã, eu aproveitei para ligar para minha esposa Maria e contar que eu estava bem e que logo estaria de volta. Ela ficou feliz em ouvir a minha voz e disse que estava com saudades. Ela me contou que os nossos filhos estavam bem e que ela tinha feito um bobo de fubá para me esperar. Nós fomos fazer uma cerca que tinha arrebentado e vacinar alguns gados e, à tarde, voltaríamos para casa. Foi quando o responsável por essa fazenda chegou até mim e disse... João, estou com faltas de homens aqui na fazenda. Teria algum problema de você retornar sozinho e deixar pelo menos dois aqui? Sei que você não pode ficar porque eu a responsável pelo gado na fazenda Aurora. E não preciso do cozinheiro porque está completo o pessoal da cozinha. Eu ligo para o responsável da outra fazenda e explico a ele da minha necessidade. E depois, mando ele junto com os cavalos no caminhão. Eu respondi... Tem problema, São Miguel. Sendo autorizado pelo responsável da outra fazenda? Pode sim. Ok, João. Vou ligar para ele e explicar a situação. Muito obrigado. Depois de um tempo, ele me falou que fui autorizado a ficar com eles. Então, preparamos as coisas para sair por volta das três horas da tarde. Havia uma estrada de ferro sendo construída dentro da fazenda que eu moro. Seu Miguel me pediu para passar lá e entregar uma cópia da chave de uma caminhonete. O pessoal havia perdido a chave e a cópia estava na sede dessa fazenda. Eu disse que sem problemas, que passaria sim. Era até caminho. E o caminho de volta não era o mesmo que eu vim. Era mais curto. E sem o gado, poderia pegar caminhos mais estreitos. Então, arrumei as coisas e parti. Eu e buchada de cachorro. Ele vai me matar quando eu mandar esse relato para ele ver. O caminho de volta estava bem gostoso. Vimos conversando, contando causos e aproveitando a paisagem. Dormíamos a primeira noite na mata e no outro dia, por volta das cinco horas da tarde, chegamos até onde estavam construindo a ferrovia. No local que estávamos, tinha poucas pessoas. Estavam rumoando alguns erros de nivelamento. Eram bem poucos mesmo. Cabiam todos na caminhonete. Eles agradeceram por ter levarmos a chave e nos chamou para jantar com eles. Comemos. E durante o jantar, eu vi que o encarregado mandou que um dos homens fosse acender as fogueiras, verificar o perímetro e pegar as armas. Aí, eu fiquei com a pulga atrás do orêbia. O que estava acontecendo? Perguntei ao encarregado. E ele me disse. Rapaz, você não vai acreditar na gente, não. Deixa isso para lá e vai dormir. Eu disse que não tinha nada nessa vida de que eu duvidava. E disse que ele poderia falar sem problema. Então, ele começou o seu relato. Deixa eu te fazer uma pergunta, rapaz. Você acredita no Curupira? Como assim eu respondi? Bom, há duas noites atrás, esse caboclo ali sentado do seu lado, pegou a espingarda e foi atrás de uma paca. E estava rondando por aqui. Ele matou o bicho sem a menor necessidade. Nem a carne ele pegou e deixou lá na mata. Desde então, estamos ouvindo galhos quebrando, assobios e movimentação na mata. Noite passada, eu vi uma labareda de fogo correndo pela floresta. O Curupira, como você deve saber, é o guardião das florestas dos animais. Ele tem características indígenas. Cabelo de fogo e os pés são virados para trás. Acredita-se que ele tem o dom da invisibilidade. Ele é o protetor daqueles que usam a natureza com responsabilidade para sua sobrevivência. Quem derruba árvores para construir abrigos e ferramentas ou para cultivar e caçar para se alimentar, conta com a proteção do Curupira. No entanto, aqueles que destroem a mata sem necessidade ou caçam de forma indiscriminada, enfrentam o Curupira como um terrível inimigo e caem em suas armadilhas. Para se vingar, o Curupira se transforma em presa, atraindo caçadores para a floresta, onde eles se pedem e retornam sempre ao mesmo lugar. Além disso, eles podem fazer com que as armas dos seus caçadores não funcionem, tornando-as incapazes de acertar qualquer algo, especialmente a caça. E não é que ontem eu vi essa coisa bem na minha frente. Eu peguei meu revólver e apertei o gatil. Várias vezes. Nem um disparo. Nada saía do cano. Ele me olhou bem no fundo dos meus olhos e foi desaparecendo na minha frente. Eu tenho certeza que ele volta essa noite. E temos que estar preparados. E aí E aí E aí E aí